Oi meninas, voltei para mais um vídeo e o meu tema de hoje é um assunto que foi super pedido nos comentários e também por e-mail. É sobre como amarrar os lenços e as e-sharpes. Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês e eu espero que vocês gostem. Eu tenho vários tipos de lenços, de e-sharpes e também de cachecóis na minha casa, mas o meu preferido é esse aqui, que ele é de um pouquinho mais fino, numa espessura que não é nem tão grossa e nem tão fina. Ele fica bacana porque não faz tanto volume no pescoço, mas ao mesmo tempo consegue esquentar. Esse primeiro jeito de amarrar os lenços e as e-sharpes pode parecer super simples, mas na verdade é uma forma que eu encontrei para que as duas pontinhas não fiquem em desnível. As pessoas geralmente fazem assim, colocam aqui, dão uma volta no pescoço e terminam no outro lado. Às vezes isso aqui acaba ficando meio de esparelho, isso me deixa meio irritada. Então, eu costumo fazer dessa forma. Pego aqui, coloco para trás do pescoço, já medindo os dois lados e termino assim. Aí eu posso deixar ele mais pertinho do pescoço para aquecer mais ou então mais frouxo, como se fosse uma gola. Escolhi agora uma e-sharpe com um tecido diferente, que é um pouquinho mais fininho e mais molinho também, para poder ensinar para vocês uma amarração que se chama orelha de coelho. Funciona assim, você vem com um lenço por de trás do pescoço, deixa uma parte mais curtinha desse lado e mais comprida desse. Passa uma vez em torno do pescoço, a segunda e daí o que você faz? Você pega esse buraquinho que ficou aqui, caça a pontinha e finaliza dando um nozinho, que vai se parecer com uma orelha de coelho. A forma de amarrar o lenço que eu vou ensinar agora se chama infinita, porque ela funciona assim. Você coloca o lenço para trás do pescoço, pega as duas pontinhas e amarra um nó. Então, tenta fazer um nozinho que seja mais forte, para que ele também não escape depois. Mesmo que o lenço tenha essas pontinhas, não tem problema, ele vai ficar para trás do pescoço e fica bonito mesmo assim. Aí você vira, faz como se fosse um oito e vem com ele para de trás aqui do cabelo. Fica bem bonitinho porque fica como se fosse uma golinha também. Essa dica de agora serve bastante para quem tem aqueles cachecóis de lua bem grossa, que fazem bastante volume no pescoço. Mas também é útil para lenços e outros tipos de echarpe. Funciona assim, você coloca ele aqui na tua mão e ele fica dividido pela metade em duas partes. Vem com ele por de trás do pescoço, passa por dentro e amarra. Fica bacana porque ele dá uma esquentadinha boa e eles dizem que esse se chama o jeito europeu de utilizar os lenços. Desse outro jeito que eu vou ensinar agora, você não precisa deixar a echarpe muito fininha, muito esticada. Você pode deixá-la bem soltinha. Funciona assim, você vem com ela por de trás do teu pescoço, deixa uma pontinha sobrar desse lado e passa duas vezes. Então, passei uma e agora a segunda. Feito isso, você coloca essa pontinha que está aqui para cá, enfiadinha para dentro. E desse jeito, você fica com o lencinho como se fosse meio de bandido. Minha última dica se chama truque mágico. Ela funciona assim, você vem com o lenço por de trás do pescoço, deixa um pedacinho desse lado, dá uma volta e com a tua mão esquerda, você pega esse pedacinho aqui do lenço e faz uma casinha. Aí vem com a mão direita, pega do outro lado e finaliza. Ele fica bem bonitinho, eu gosto bastante desse tipo de nó. Meninas, espero que vocês tenham gostado, me perdoem pela minha voz que está um pouquinho fanha por causa da gripe. E nos vemos no meu próximo vídeo com outras dicas de moda e de beleza. Até lá! E finaliza com um nozinho. Por dentro. E assim ele fica como se fosse um babadorzinho, mas mais charmoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí